Bom dia, um, dois, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meninas, bom dia meninos. Olha, eu ouvi só o bom dia dos meninos, vamos ver o bom dia das meninas, bom dia meninas. Bom dia. Agora vamos ouvir um bom dia dos meninos, bom dia meninos. Bom dia. Bom dia, bom dia quer dizer o quê? Quem sabe? Hã? Bom dia quer dizer, irmã Bárbara? Que você tenha um bom dia. Isso, olha como é fácil, não é mesmo? Bom dia quer dizer que você tenha um bom dia, um dia gostoso. E um bom dia, só tem jeito de ser bom dia, se for um bom dia com a presença na nossa vida, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo, irmã Samara? É? Bom dia é desse jeito, só com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, vamos começar a fazer algumas orações do dia? Vamos? Hoje vocês podem orar aí no banco, só que nós vamos ajoelhar aí no banco, tá bom? Podemos? Pode ou não pode? 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 Ah, então faz um joia assim de pode. Aí, agora pode. Então vamos falar com o nosso bom Deus. Agradecer a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito por nós. Pela saúde, pela nossa vida, pelas roupas, pela saúde do papai, a saúde da mamãe. Deus tem dado tantas coisas para nós. E nós temos dado também muitas coisas para Deus? A pergunta é essa. Será, irmã Bárbara, irmã Vitória, que nós estamos dando muitas coisas para Deus também? Irmã Sara. Como que nós podemos dar alguma coisa para Deus? Sabendo que nós somos fracos, mas nós podemos dar sim alguma coisa para Deus. Quem pode falar para mim? O que é que nós podemos dar para Deus? ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, nós podemos dar a nossa adoração a Deus, lendo a Bíblia. O que mais? Hã? Orar. Orar, fazer uma oração, dar o nosso louvor também a Deus, não é mesmo? Nós não cantamos? Cantamos, nós oramos, e nós lemos a Bíblia. E também, uma das coisas principais, nós damos ouvidos, viu meninos? Damos ouvidos à palavra de Deus, não é mesmo? Nós damos ouvidos à palavra de Deus. Então, nós vamos orar. E eu vou aí passar na sua casa. Quando eu chegar pertinho de você, você vai fazer uma oração. Tá? Pode ser? A hora que eu pôr a mãozinha na sua cabeça aí, é porque é a sua vez de orar. Então, vamos ver aonde eu vou, hein? Pode ajoelhar, todo mundo aí no banco. Por favor. Em oração, eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração, eu vou falar com Jesus, me ouve, eu sei. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos guardado o caminho até aqui, meu Pai. E obrigado por permitir, ó Deus, por estarmos mais uma vez na Tua casa, ó Deus. Saboreando da Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor seja com cada um que está aqui hoje, abençoando, guardando. Que este culto seja um culto maravilhoso, ó Deus. Que tenha o início de uma semana abençoada, ó Pai. Que o Senhor guarde no caminho de volta pra casa, na hora do café da manhã. Abençoando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em oração, eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração, eu vou falar. Oh, meu Deus, nos livra do mal. Nos cuide de nós. Oh, Deus. Nos livra de todo o mal. Nos livra de todo o perigo. Obrigado, obrigado por tudo. Por tudo que o Senhor nos deu. No enche do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em oração, eu vou falar. Com Jesus, com Jesus. Em oração. Pai Celestial, Senhor. Muito obrigada pela noite que passou, Senhor. E o dia que raiou, Senhor. Obrigada por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, Senhor. E a sua bênção. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Papai do céu, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, uma noite de descanso. Deus, Senhor. No livro do mal deste dia, Senhor. Que não aconteça nada de mal. Que o Senhor ajude cada família, Senhor. Abençoe todo mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A melhor oração é o amar, a melhor oração é o amar. Oh, Pai Celestial, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje, Pai. Pelo pão de cada dia que tem colocado em nossas mesas, Pai. Ajude os necessitados, cure os enfermos, Pai. Oh, Pai, os que não puderam vir, Pai, abençoe-os mesmo assim. Abençoe todos aqui presentes. Oh, Pai Celestial, tudo é possível, apenas crer, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Aleluia, vamos nos colocar de pé a todos vocês. Os meninos, agora cumprimentem os meninos, dando um Deus abençoe aí no seu coleguinha do lado e as meninas também. Deem um Deus abençoe para a sua amiguinha, fique de pé, dá um abraço nela. Dando um abraço agora, vai. Os meninos dando um abraço no outro e as meninas dando um abraço na outra menina. Fala assim, seja bem-vinda. Que bom te ver, que bom te ver. Vamos cantar um pouquinho, vamos. Conhece esse corinho? A melhor oração de pé, vocês? Olha, a melhor oração é o amar. Quem sabe o que é amar? Hã? Vamos dar um exemplo. Cita uma pessoa que você ama. Se tiver, né, tem alguém? Ninguém tem. Então vou lá para os meninos. As meninas não amam ninguém. Cita uma pessoa que vocês amam, meninos. É o Senhor. Senhor. Senhor Deus, é? Vocês esqueceram de Deus? Hã? Quando eu perguntei para vocês, qual é a primeira coisa na nossa vida? Vocês que são alunos, que gostam de estudar, tiram notas boas na escola. Qual é a primeira coisa que nós devemos amar na nossa vida? Hã? Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do corinho? Nós podemos cantar aqui um pedaço, ó. Buscar aí primeiro o reino de Deus. Vamos? Dá um toquinho aí para nós. Nunca esqueçam disso. Primeira coisa na vida das meninas. Que um dia se tornarão moças. Que um dia serão mulheres. Que um dia, se Jesus, tardar um pouquinho. Mas Ele não tarda. Nós seremos os anciãos, as anciãs. Nós seremos com os nossos cabelos brancos. Quem sabe, às vezes, um dentinho caiu. Né? Vamos ser as vovós do futuro. Vamos ser os vovôs do futuro. Mas nunca, desde quando o nascimento nosso, até o fim da nossa vida. Nós devemos lembrar disso aqui, que esse corinho fala, ó. Buscai. É dó maior? É? Vamos. Buscai primeiro o reino de Deus. E toda a sua justiça. Lembraram? Como é que é? Cantem. Vamos cantar forte. A gente cantou esse corinho aqui. No 3, hein? Bem forte, hein? Vamos começar de novo. Meninas e meninos agora. Todo mundo tira as mãos dos bolsos agora. Preparem para a guerra. Para a batalha. Somos soldados e soldadas de Jesus. Não estamos desanimados. Nós estamos fortalecidos pela Palavra de Deus. A cada dia. Que ela tem encontrado com o nosso coração. Com a nossa alma. Vamos lá, irmão Davi. Então, todos vocês. Agora, cantando bem forte, hein? Quero ver. Buscai primeiro o reino de Deus. 1, 2, 3 e vai. Buscai primeiro o reino. Bem forte. O reino de Deus. Bem forte. E toda a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Cantaram? Vocês querem ganhar uma nota? Querem, irmã Raquel? Vem cá, irmã Raquel. Vem cantar com eles. Com a sua voz bonita e forte. Olha, para mim aqui. Se vocês tivessem feito uma prova agora. A nota teria sido. 4, tá bom? Gostam de tirar nota 4? Irmã Alice. Nota 4 tá bom na escola? Não. Tinha 10 questões na escola. Vocês acertaram só 4. Tá? Agora a irmã Raquel vai puxar vocês. Eu quero ver, hein? Vamos passar para a nota no mínimo 8, hein? Se não acertarem 8, aí eu acho que é bom a gente tirar uma soneca. Tá? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas os serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas os serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Você viu que nota que você dá para eles, professora Irmã Raquel? 9. 9? Que que é isso? Vamos bater palma para a professora aqui? 9. Ganharam uma nota 9. Obrigado, viu? Vamos ler a Bíblia agora? Vamos? Vamos ler a Bíblia? Vocês vão ler a Bíblia sentado? Sério? Sério mesmo? Nós vamos ler. Primeira. Carta Timóteo. Capítulo 2. Estou falando bem devagarzinho para vocês acharem, tá? Capítulo 2. Versículo. Quatro. Quatro. Acharam? Se não acharam, apenas ouçam. Vamos lá. Logo depois a Irmã Vitória vai cantar aqui para nós. Irmã Vitória. Cadê o papelzinho dela? Deixa eu ver qual que é o hino. Nada sei sobre o futuro. Pode ficar aqui pertinho de mim, vem cá. Nós vamos começar lendo no 3, tá bom? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Viram? Nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Amém? Podem se assentar, por favor. Ó, pode sentar quem quiser, tá bom? Quiser ficar de pé, só não pode deitar. Porque já deitamos muito hoje, não foi? Dormiram todo mundo bem. Então, agora a gente pode se assentar. E vamos ouvir a Irmãzinha Vitória? Nada sei sobre o futuro. Desconheço o que será. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu o sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será. Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendem, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, ser na prova ou de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será. Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Mais um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha que coisa boa. Deixa eu ver aqui, irmão Jarbas, as participações das meninas. Não sei se as meninas estão querendo ganhar, viu? Não sei. Quem se lembra qual era a lição de casa? Vocês tinham que trazer um papelzinho escrito, algo sobre conhecimento. Lembra? Fé, virtude, conhecimento. Quem se lembrou? Os meninos trouxeram? Levanta a mão, quem trouxe já entregou para o diácono. Olha o tanto. Vamos ver as meninas. Levante a mão, quem trouxe já entregou para os diáconos. Quatro. Vamos contar? Vamos? Deixa eu ver aqui. Lembram que vai valer mais um ponto, né? Lembram. Um, dois, três, quatro pontinhos para as meninas. Vamos ver os meninos? São todos aqui, irmão? São todos que estão aqui? Poxa vida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E nove. Nove. Palmas para os meninos. E o ponto de hoje vai para os meninos. Eles podem escolher A era Ou o mensageiro. Nós esquecemos, é a era ou o mensageiro? Qual que vocês escolhem? A era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Paulo, Irineu, Martim. Ali é Martim. Hã? Ah, vocês querem um mensageiro? Então o irmão vai achar ali enquanto isso. Enquanto nós vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa na nossa vida. Acabamos de cantar. Hã? Deus. Então fala assim, põe o dedo número um aí, vai. Primeiro Deus. Vai, pode falar. Primeiro Deus. Isso. Em segundo lugar. Quem será que está em segundo lugar? São as pessoas que nós amamos. Né? Papai, mamãe. Entre outros. Em terceiro lugar você. Terceiro lugar você. Sabe porquê de uma coisa? Tem um segredo nisso. Viu meninos? Qual é melhor? Você Ser Vamos lá. Eu vou aplicar de uma outra forma. Eu já falei isso para vocês uma vez. Qual é melhor? Ganhar um presente ou dar um presente? Hã? Dar. Dar um presente. Por quê? É melhor dar do que receber. Não é? Então é melhor você dar amor. Dar atenção. Do que receber. É muito mais gostoso. Fazer as outras pessoas felizes. Fazer o papai feliz. Fazer a mamãe feliz. É muito melhor. Deixa nós. Um pouquinho para depois. A Bíblia fala que vida eterna. É viver para os outros. Irmão Brana fala isso. Vida eterna. É viver para os outros. Então se nós temos vida eterna. Nós devemos viver para os outros. E a Bíblia também conta um segredo. Que nós lemos aquele dia aqui. Você já pensou se nós amássemos somente aquele que nos amam? Que bem isso faria para nós meninas e meninos? Irmão Guilherme? Que bem faria isso para nós? Irmão Eduardo? Irmão Davi? Irmão Jonas? Que bem que isso faria para nós? Amar só aquele amiguinho que me ama? Ele me ama, eu amo ele. Ele me ama, eu amo ele. Ele me ama, eu amo ele. Né? Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Amai os vossos inimigos. Inimigos. Amar aqueles que não te amam. Ter compaixão, misericórdia dessas pessoas. E hoje, cadê a irmã Larissa? Você quer ler o seu destaque? Quer? Vem aqui. Ela fez uma verdadeira carta, olha só. Imprimiu na impressora. É a mensagem do profeta de Deus. Chamada, vira aqui. Dons e chamadas sem arrependimento. Vamos ver o que a irmãzinha Larissa trouxe para nós sobre a palavra conhecimento. Mensagem, dons e chamadas sem arrependimento. Ele nunca deixou a igreja. Ele tem estado na igreja e os dias estão ficando malignos por causa daquele conhecimento. Conhecimento do homem que ele recebeu no jardim do Éden. Desde que ele deixou a árvore da vida para comer da árvore do conhecimento. Aquele conhecimento está constantemente crescendo. E enquanto o conhecimento cresce, eles se afastam da Bíblia e entram em uma teoria. Vamos bater palma para a irmã Larissa por todas as participações que tivemos aqui. Olha que coisa maravilhosa. Aonde a irmã Larissa achou esse destaque tão maravilhoso? Vocês sabem por que vocês estão na escola? Quem está na escola aí? Levanta a mão. Eu estou na escola. Eu estou. Nós vamos na escola para aprender, aprender a ler e escrever. Mas ali, o conhecimento não fica só nisso. O conhecimento das coisas que nós aprendemos ali, pode nos levar a dois caminhos. Ao caminho do conhecimento, das coisas mundanas. Das coisas que ela acabou de ler aqui, vocês viram? Olha, ele nunca deixou a igreja. Ele tem estado na igreja. E os dias estão ficando maus, malignos. Maligno quer dizer que o diabo está tomando conta desses dias. Por causa daquele conhecimento, o conhecimento do homem. Que ele recebeu lá no Jardim do Éden. Desde que ele deixou a árvore da vida. Lembram que no Jardim do Éden, lembra ali na história? Nós podemos falar um pouquinho da história hoje. Lá do Jardim do Éden. Havia a árvore da ciência. Olha o nome. A árvore da ciência, do conhecimento. Do bem. E do mal. E também tinha a árvore da vida. A árvore da vida. É Cristo. E a árvore da ciência, do bem e do mal. Era o diabo. E enquanto o conhecimento cresce. Eles se afastam da Bíblia. E entram em uma teoria. Nós estamos buscando conhecimento segundo Deus. Para nos trazermos mais próximo da Bíblia. Não é mesmo? Irmão João Marcos. Irmão Neliton. Vocês estão ouvindo. Nós estamos buscando conhecimento segundo Deus. Para aproximarmos das coisas de Deus. Não é assim? Por isso que você vem à igreja. Por isso que você lê a Bíblia. Você faz uma oração. Você canta. Você crê no profeta de Deus. Profeta de Deus é a boca de Deus para esta era. Essa boca de Deus para esta era. Ela nos leva ao conhecimento das coisas de Deus. Nunca o profeta de Deus vai nos levar para o conhecimento. Para nos afastar da Bíblia. Mas ele vai nos trazer exatamente para dentro da Bíblia. Mas lá no Jardim do Éden. Se lembram da história? Como estamos falando de conhecimento. Ciência. O irmão Brana aplica a palavra conhecimento a ciência. Ciência segundo Deus. Quando Deus criou Adão. Lembram da história? Que Adão estava sozinho. E Deus fez para ele uma companheira. É claro que se eu perguntar o nome dessa companheira. Todos vocês vão saber o nome dela. Não é mesmo? Qual era o nome dela? Eva. E ali estavam os dois. Criados. A imagem. Semelhança. De Deus. Mas ali. Havia um ser ali. Que queria entrar na raça humana. Que queria demonstrar todo o seu conhecimento. Para aqueles que o nosso Deus tinha acabado de criar. E ali estava um ser chamado serpente. Diabo. Satanás. Ele queria perverter aquelas duas pessoas que tinham acabado de ser trazidos à vida. E aquelas pessoas não tinham dor. Elas não tinham. Não precisavam morrer. Elas eram a perfeição. Elas eram a perfeição. Mas a Eva. Por algum motivo ou outro. O diabo conversou com ela. Ele queria passar para ela. O conhecimento. E Deus tinha dado uma ordem. Olha. Da árvore que está ali. Não comereis. Porque no dia em que dela comertes. Vos abrirão os vossos olhos. Ela tinha essa ordem. De não conhecer essa parte má. Mas o diabo. Ele falou. Olha. Certamente não morrereis. E ali ele conseguiu lançar aquela semente. Do conhecimento. Das coisas do mundo. Era o anticristo. Anticristo é tudo que é aquilo que é contra Cristo. E ali ele lançou aquele conhecimento. Eu vou ler aqui a mensagem agora. Que o irmão Brana fala da estatura de um varão perfeito. Vocês lembram né? Estamos aprendendo aqui. Já vimos sobre fé. Sobre virtude. E agora estamos falando de conhecimento. É o parágrafo 111. Agora. A ciência. Que está aqui. Na estatura de um varão perfeito. Que é o conhecimento. Não é a ciência mundana. O irmão Brana está falando. Mas a ciência celestial. Então o conhecimento que está ali. É o conhecimento. Das coisas de Deus. Das coisas que nós estamos aprendendo. No nosso dia a dia. Agora. Deus sendo. A fonte de toda a ciência. Vocês já perceberam uma coisa? Nós somos. Orientados. Instruídos por um professor. Não é mesmo? Ou por uma professora na escola. Não é assim irmã Rebeca? É. Nós vamos à escola. E tem alguém que nos ensina. Mas aqueles professores. Também tiveram alguém. Que ensinaram eles. Um dia. Eles eram alunos. Concordam? Cadê o irmão Micaías? Não é irmão Eduardo? Um dia. Esses professores eram alunos. E aí você vai voltando. Vai voltando. Sempre tem alguém. Que esteve ensinando alguém. Sempre. Foi uma roda. A roda descia. Subia. Alguém aprendendo. Alguém ensinando. Alguém aprendendo. Alguém ensinando. Mas. E essa sabedoria. De Deus. Quem ensinou a Deus? Não teve ninguém. Que precisou ensinar a Deus. Deus. Lembram? Deus é onisciente. Sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Está em todos os lugares. E ele é onisistente. Existente de si mesmo. Ninguém precisou ensinar a Deus. Mas nós. Temos que aprender de alguém. Eva. Tinha que aprender de alguém. Mas ela. Preferiu. Ouvir. As coisas do maligno. E ali entrou a morte. Ali entrou o pecado. As ambulâncias. A miséria. A mentira. A traição. O roubo. Os feiticeiros. Tudo que é ruim. Entrou ali. E Deus é a palavra. Então se você tem. A ciência celestial. Vocês sabiam que nós estamos aprendendo. Todos os dias. Essa ciência celestial. O conhecimento celestial. Olha só. Estou lendo a mensagem. E nós estamos aprendendo. Agora a ciência celestial. Do profeta. Quando você lê a sua Bíblia. Lá na sua casa. Ou aqui. Em algum lugar. Você está aprendendo a ciência celestial. Quando nós vamos para a escola. Nós estamos aprendendo a ciência celestial. Não. Nós. Aprendemos na escola. Uma parte boa. Porque nós não nascemos. Sabendo ler e escrever. Sabemos? Não. Então Deus. Permitiu que nós fôssemos para a escola. Para aprender. A ler. Ler coisas do mundo. Ler revistas malignas. Não. Grande objetivo. Aprendermos. A ler. A Bíblia. Aprendermos a ler. Deus sabia. Que nós íamos. Lá na frente. Desde antes da fundação do mundo. Ele sabia. Que cada um de nós. Íamos receber. Lá na frente. Uma Bíblia. Ele sabia. Que nós íamos receber. As mensagens do profeta. William Marriambrana. Nessa era. E seus filhos. Iam. Saber ler. Iam ter professores. Iam saber. Escrever. Você crê na palavra. E arrasou as coisas. Por meio da palavra. Agora. Deus. Sendo a fonte. De toda a ciência. Vocês já viram uma fonte? Aquele dia. A gente perguntou. Se vocês já viram um poço. D'água. Né? A mulher. A mulher samaritana. Ia lá. Tirava água no poço. Já viram uma fonte de água? Já? É um lugar aonde. Ali nasce aquela água pura. Gostosa. Sem. Na fonte. Não tem micróbios. Não tem ali coisas. Que. Que matam os peixes. Se aquela fonte for verdadeira e pura. E a cada dia. Nós estamos. Dia a dia. Aprendendo sobre essa ciência. Sobre esse conhecimento de Deus. Não é igual ali está falando. O conhecimento do mundo. Nos afasta da Bíblia. Olha só uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Cadê a Bíblia? Está aqui. Ué. O que eu estou indo fazer lá? Hã? A Bíblia. Não tem um corinho que o irmão Carlos cantava aí com vocês? Bíblia. Meu livro. Meu livro. Companheiro. Meu livro. Companheiro. A palavra. De Deus. Agora. Nela eu aprendo. Aprendo com certeza. Aprendo com certeza. Ao caminho do céu. Vamos fazer uma coisa. A Bíblia está aqui. Quanto mais se aprende sobre as coisas do mundo. Mais eu me afasto da Bíblia. Quanto mais eu aprendo sobre as coisas do mundo. Como Eva quis aprender. Mais estou ficando longe da Bíblia. Vai chegar um momento. Que nem se você colocar binóculos. Você vai conseguir enxergar a Bíblia. Porque ela ficou distante. Então. Vocês que estão passando pelas escolas. Deus está com vocês. Mas. Nós iremos passar por pântanos. Por lugares. Aonde. Tem uma. Uma. Um vídeo. Que fala sobre. Um certo jovem. Chamado o peregrino. E ele estava no caminho. Porém. Toda hora. Chegava alguém. O peregrino. Vem aqui. O diabo. Era o diabo. Através de um. Algo bonito. Através. De alguma coisa. Tentava tirar aquele homem. Daquele caminho. Mas. Quando o diabo. Vem através. Atrás de um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos levantar a mão. Eu sou o filho de Deus. Diga. Eu sou o filho de Deus. De novo. Eu sou o filho de Deus. Ah. Mas Deus não vai deixar seu filho sozinho. De jeito nenhum. Já pensou um papai. Esquecer um filho aí no meio da rua. E nem ir atrás dele. Hã? De maneira nenhuma. Agora. Quando nós estamos. Aqui na igreja. Ouvindo as mensagens. Ouvindo a Bíblia. Crianças. Cantando. Orando. Olha o que nós vamos fazendo. Para o lado da Bíblia. Nós vamos dando passos. 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 Para ficar. Do lado da Bíblia. Não. Se a gente ficar só do lado da Bíblia. A Bíblia ainda não está em nós. Adianta eu ficar. Do lado de alguma coisa. Olha. Eu estou aqui do lado dele. Eu estou do lado dela. Mas o coração está longe. Lembram daquela mulher. Que virou estátua de sal. Ela estava do lado de Ló. Né? Estava só do lado. Mas o coração dela. Estava lá em Sodoma. Tanto é que ela olhou para trás. Virou estátua de sal. Então. Não adianta nós estarmos do lado. Ah. Eu estou do lado de Jesus. Eu estou do lado. Estou do lado. Estou do lado. Do lado. É. Está do lado mesmo. Nós devemos. Ser um com a Bíblia. Se nós pudéssemos. Entrar dentro da Bíblia. Falando de uma maneira natural. Nós poderíamos entrar aqui dentro. Né? Ó. Entrar dentro da Bíblia. Só que nós não podemos fisicamente. Ó. Como que eu vou colocar minha mão aqui dentro da Bíblia? Mas. A nossa alma. Que está aí dentro de você. Ela está desse jeito com a Bíblia. Vem aqui irmã Samara. Vamos cantar o hino de encerramento. Tá. Irmão João Vitor. Aniversariante. Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Está visitando a escolinha. Cadê ele? Cadê o irmãozinho João Vitor? Está aqui? Vem cá. Olha aqui. Vamos lá. Você e a Bíblia. Você e o conhecimento. Fazem assim. Todo mundo. Assim. Fala assim. Eu. Conhecimento de Deus. Estamos assim. Aperta. Mais forte possível. Bem forte. Agora abre a mão. É dessa maneira. Que nós. Estamos. Com Deus. Tá. Por isso que a Bíblia fala. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a morte. A profundidade. Nada. Nada. É nada. Não é mesmo? Então estamos juntos com Cristo. E o mundo. Olha como o mundo está. O mundo está junto. Com as coisas do mundo. Estão assim. Um dia. Muitos de nós. Às vezes. Vocês não passaram. Por isso. Graças a Deus. Mas muitos de nós. Estávamos. Colados com o mundo. O diabo. Passou uma super bonder. Aquela cola aqui. Você passa uma super bonder. No dedo. Cola. Mas. O conhecimento de Deus. Através. Da palavra de Deus. Um dia. Fomos batizados. Em nome de Jesus Cristo. Quantas. Quantas meninas. E quantos meninos. Aqui já são batizados. Em nome de Jesus. Olha o tanto. Quando você desceu as águas. Aquela cola do diabo. Que estava ali. Ela foi rompida. E você pôde ficar livre. E o Espírito Santo. Te puxou. E ele fez aquela. Cola de Deus. Em você. Através da palavra. Tá. Esse é o conhecimento. Das coisas de Deus. E nós vamos ouvir agora. As duas irmãzinhas. Irmã Giovana. É. Quem é a Giovana? E quem é a Samara? Vamos cantar? Então peraí. Deixa eu só colocar aqui. Vamos a oferta. Enquanto isso. Nós vamos a oferta. Tá. E já estamos. Encerrando. Sempre vou lembrar. da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João. Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo pra mim. Verdadeira lição, eu queria ver. A bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Seu fio malvores dos nossos irmãos Com o sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus, reavivando a igreja de novo Faz a chama arder este povo Como foram os primeiros cristão Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus, reavivando a igreja de novo Faz a chama arder este povo Começando em meu coração Começando em meu coração Eu queria ver a bravura dos santos Em plena arena enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Me ouviram louvores dos nossos irmãos Com o sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus Com a vitória nas mãos O sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus Com a vitória nas ruas Chegavam nos céus Com a vitória nas ruas Pois a chama arder este povo Como foram os primeiros cristãos Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus, reavivando a igreja de novo Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo Chama, ardeira este povo Começando em meu coração Começando em meu coração Amém, palmas para Jesus Cristo Obrigado Olha, já encerrando lição para domingo que vem Vocês vão estudar sobre o nascimento de Exaú e Jacó Está ali em Gênesis 26 Nascimento de Exaú e Jacó, estudem Qual que é o seu nome? João Senhor Jesus Te agradecemos por mais um ano no nosso precioso irmãozinho João, Senhor O Senhor continue dando muita vida com abundância para Ele Toda a sua família e muita saúde Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, Deus os abençoe Vamos com Deus Amém Amém Obrigado.